Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, hoje a gente começou no vídeozinho aqui na segundona, né? Bem, logo depois do final de semana, né, tropa? Então é isso, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto, nós, bem. Então vamos pro vídeo, galera. Olha só, tropa, essa é a base aqui, os caras entraram de repente no servidor, galera, a base de paredes duplas, achei até bonitinha a base. A base de paredes duplas, galera, então vim aqui com uma pistolinha, né, bem, o 38, pra gente poder bugar a mira nas paredes, né, galera, pra gente poder ver... Ixi, tá sem cadeado. Opa! Ixi, tropa, olha as forjas aqui. Nossa, 4 TNT aí, eu já vou direto nas forjas, o cara não colocou porta de steel. É o que eu sempre falo pra vocês, galera, uma dica. Sempre coloca porta de steel, galera, não deixa porta de ferro, bem, não compensa, galera. Você ganha 25 de steel aí, só na missãozinha diária que você faz, galera. Na verdade, no dia você ganha umas 3 ou 4 vezes essa missãozinha, aquela reseta. Então, galera, olha, não compensa, tropa, você gasta 10 pra poder upar uma porta pra steel, tá bom? Então, uma porta de steel, galera, são 4 C4, e uma porta de ferro são 4 TNT, é uma coisa muito fácil. Olha só, 4 TNT, tá bom? Pronto, tropa, olha aí, 4 TNT, já tô aqui na base dos caras, bem, olha só. Já vou pegar as forjas dos caras tudo, galera, se tiver sulfur aqui, os caras já lucrei no raid, se tiver sulfur, então já vão sair no raid lucrando, né, tropa? Se você quiser também quebrar as forjas dos caras aqui, já vai, ó, já tem sulfur, ó, dois caras de sulfur queimado. Já quase que pagou o raid praticamente, né? Só pelas madeiras aqui, já pagou o raid, na verdade, né? Se tiver mais sulfur aí, já pagou. Ó, ferro, opa, aí, ó, steel, ó, deixa o steel queimando, 16, steel, coloca pra blindar a porta, bem, não deixa a porta de ferro, galera. E bom, tropa, também é uma dica pra vocês hoje, não é, não é a ver com o jogo, né, tropa? Ah, coisa que aconteceu com o alfa aí, né, bem, infelizmente, né, Platinose, que é cachaça, faz efeito, né, bem. Então, galera, é uma dica pra vocês, galera, hoje não é uma dica, é, não tem nada a ver com o jogo, tá bom? Mas a dica pra vocês hoje, galera, é a seguinte, eu só meto essas bombolas aqui, galera, senão vai fazer barulho. Então, galera, como eu tava falando pra vocês, hoje a dica... Bom, é, galera, eu achei que ia ter porta aqui, eu acho que não vai compensar raidar pela porta, não. Provavelmente ali vai ter parede dupla, né, vai ser duas portas, então pode ser que uma esteja de steel, uma eu sei que tá de ferro, que tá vendo aqui na frente do roof, né, mas uma vai estar de steel aí, provavelmente, e eu não tenho C4, né, bem, então a gente vai ter que raidar por aqui mesmo, vamos lá. E explodiu, pronto, já tá no luxo do Platinovski, e não explodiu o outro ali, olha, não deu dano nas duas paredes, nossa, as camas dos caras já eram. Bom, galera, então a dica, como eu tava falando pra você, né, fala logo a dica, e se não acabar, é, acabou no vídeo, o Alfa não falou a dica ainda, né, bem. Deixa eu só tirar logo o luxo desse Platinovski. Então, galera, olha só, a dica que eu dou pra vocês hoje, galera, pensa bem antes de você for tomar qualquer atitude, galera, antes de você tomar qualquer atitude, principalmente como se você estiver aí com a pessoa, ou, né, enfim, com a pessoa que você gosta, galera, às vezes você fica com raiva, alguma coisa que acontece, não se precipita, galera, não faça nada com raiva, galera, independente do que você for fazer, não faça absolutamente nada com raiva, tropa. A raiva, ela vai te dominar, e vai fazer com que você perca pessoas muito importantes na sua vida, bem. Então é isso, galera, a dica pra vocês hoje, galera, não faça nada com raiva, bem, sempre pensa bem antes de fazer as coisas, tá bom, não deixa a raiva te dominar, deixa que você domine a raiva, galera, e não a raiva dominar você, tá bom? Então, galera, olha só, vamos tirando já o lootzinho aqui dos platinoffs, né, bem, porque já sabem. Ixi, não tem nada aqui, meu Deus. Só SMG, ó, eu espero que pelo menos os baús tenham a loot, né, bem. Os baús, se não me engano, tá com cadeira, então vamos meter uma bomba-olha ali, já tô sobrando essas bombas-olhas mesmo, não vai ter como raidar o outro lado. É, o gabinete, porque o gabinete tá atrás daquele, da porta de ferro, de estiolina, galera. E outra, né, o teto, o outro teto onde tava o gabinete não quis quebrar, né, mas provavelmente também vai tá com o roof ali, então vai dar na mesma, né, bem. Provavelmente, se tiver no roof também vai tá de, é, vai tá atrás de, de, vai tá de blindado, né, o roof. Cadê, vamos tirar a coisa e vamos blindar. Nossa, galera, não tá atrás do roof, olha. Ô, meu Deus, se tivesse, se tivesse dado certo ali, porque a bomba bugou, né, bem, não quis, não sei se eu coloquei certinho lá no meio, mas se tivesse pegado bem no meio certinho, já tinha pegado o gabinete também, já tinha, é, já tinha o hipado a base já logo tudo, eu depois voltava a pegar o loot. É isso, vamos matar logo os patinotes, agora vamos pegar o loot, começar a quebrar os baús, vamos começar a pegar o loot tudo, né, tropa. Dá uma bocadinha que vê se tem alguma coisa, não tem nada aqui não, acho que é só a saída da base mesmo. É só a saída da base mesmo, galera, não tem nada aqui não. Mas aí, então vamos colocar a bomba óleo aqui nesses baús, começar a quebrar tudo, terminar de quebrar no, é, no facão, né, tropa, ficar com um pouquinho de bomba óleo aqui, se caso os caras ficarem online, e a gente mete bomba óleo aí na, na porta, né, porque o gabinete tá ali dentro, e não tá dentro de nenhuma porta, é, dentro de nenhum rufo, né, então vai ser fácil pra gente raiar ali, caso os caras estiverem online e abrirem a porta bem na hora, né. Eles estão em quatro pessoas aqui, galera, dentro dessa base, tem dois que tá aqui dentro do, junto com o gabinete, e esses dois que estavam aqui fora, né, bem, então são quatro pessoas aí, é, quatro platinovis, nossa, arma aqui só SMG, né, bem, não tem nada, praticamente, vou tirar essas armas aqui só pra, pra caso eles ficarem online, né, galera, porque eu não, opa, famas, ver se tem munição, tiver munição a gente vai pegar, né, mas não tem não, só tirar essa SMG, pegar a famas, porque a famas é um pouquinho melhor, né, galera, pra que pra de perto, pra, pra perto a famas é, pra mim, né, no caso, tem que ser de perto a famas, é como se fosse uma uso, né, trope, porque se for de longe o alfa não acerta um tiro, a não ser que o cara fica parado esperando o alfa matar, né, bem aí eu mato. Ah, vamos! Beleza, agora aí, ó, ah, deu bastante dano nos baús, agora vamos terminar de quebrar na bomba, ou no cutelo, e aquela esperança, né, platinovis, tomara que tenha loot, né, bem. Quebrar esse também, o que que deu agora? Vamos ver se tem loot. Loot, loot, platino, cadê o loot, bem? Ó, seringa, ai, meu Deus, caveira, não quero caveira. Cadê o loot, platino? Não vai me deixar no prejuízo, bem. Opa, chip. Ô, meu Deus do céu, o cara ficou lá, o TTT libera, meu Deus do céu, bugou tudo. Volta com a arma, meu Deus, fica parado, batida, meu Deus do céu, volta, 20, 20, 20, 20, meu Deus do céu, morre logo, platinovis, meu Deus do céu, descarregou, eu odeio essa fama, o cara vai acabar me matando ainda, meu Deus do céu, morre logo, seu platinovis, que de bosta, TTT libera, meu Deus do céu, vai descarregar de novo, meu Deus, um tiro, caraca, que arma é essa? Platino, morreu igual a bosta. Ah, vai, coloca a bomba, meu Deus do céu, bugou. Ah, bugou nada, o cara fechou a porta bem não, tropa, ô, meu Deus do céu. Agora eu já sei onde está o gabinete, é bem, então se ele abrir a porta agora, já meta a bomba ali dentro, já era bem, vamos pegar o gabinete de qualquer forma. Vai, platinovis, meu Deus do céu, o platinovis meteu a bomba aqui fora, tropa, meu Deus do céu, morreu igual a bosta. Caraca, o que aconteceu aqui? Meu Deus, tropa, vai, agora coloca, agora abre isso aí, abre que você vai ver só, platinovis, abre, quebrar esses baús aqui, vamos tirar a vida, vamos ficar de boa, vamos ver se tem luxo, que se tiver luxo a gente já leva tudo para a base, deixar isso sem luxo, porque pelo menos a gente fica aqui, pelo menos até sumiu o luxo, porque daí, caso os caras, beleza, caso os caras consigam me matar aqui, alguma coisa ainda, então eu consigo ainda acabar, terminando de levar o luxo para a base, o cara ainda está com um tempo de cama, então a gente aproveita esse tempinho aí, para a gente poder pegar o luxo. Depois eu vou ficar aqui, eu vou levar até a outra conta que está ali fora, como vocês viram, opa, a forja grande, vamos pegar, provavelmente não aprenderam ainda, porque tem forja pequena lá em cima, então é bem provável que eles ainda não tenham, aprendido aí essa forja grande, então vamos tirar daqui, porque se vocês quiserem a forja grande, vai ter que aprender de volta, né bem, provavelmente para eles não vai nem, não vai nem compensar mais ficar no servidor, vai compensar mais, é iniciar o servidor, opa, carvão, cadê o luxo de raid, opa, pólvora, nossa, já apagou o raid, já apagou tudo, ó, cartão, ixi, vai ter que começar do zero, opa, nossa, vou triturar tudo isso aqui galera, vou triturar tudo, bom tropa, vou fazer o seguinte, vou levar essas pólvoras, essas coisas de raid lá para a base, e aí depois vou voltar aqui com uma arma, e vou ficar matando eles aqui, só para poder até esperar que esse luxo suma, né, para não deixar eles pegarem o luxo, né galera, porque aí se caso eles quiser, ó, 1, 2, 3, nossa, 7k de pólvora, 6 a 7k de pólvora ali, deu muito bom tropa, vamos pegar essa roupa de ferro, provavelmente eles não aprendeu ainda galera, eu acho que eles não aprendeu nada dessas roupas aqui ainda bem, opa, já voltou, a platina já voltou, vai, 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 corre meu Deus do céu platina, vai, abre a porta, abre a porta bem, abre a porta, eu vou sair aqui galera, vou levar esse luxo para baixo, senão a platina vai acabar me matando ainda, porque tem essa 12, essa 12 de 2, de 1k ainda galera, que é igual aquela do Free Fire, né banho, a 12 nova né, que ela na mão dos outros é 1 tiro, na sua mão é 10 tiros, né banho, então você viu, como vocês viram ali, o cara me deu 1 tiro, já fiquei com 40 de vida, né banho, e eu estava aqui com, com 180 de vida, o cara me deu 1 tiro, fiquei com 40, então o cara me arrancou aí, meu Deus do céu, então o cara me arrancou aí, 140 de vida, eu estava com 180, o cara me deu 1 tiro, fiquei com 40 de vida galera, então ela me arrancou 140 de vida aí, num tiro só né, a tropa, aí se o outro tiro o cara me deu, pegou de raspão, eu acho que pegou uma bolota de tiro só, arrancou mais 30 né banho, então mais um tiro que eu levasse ali, já tinha morrido, já teria perdido tudo, teria perdido o raid, pelas bombas que eu gastei né banho, e agora aqui o Alpha não perdendo né galera, vamos levar isso aqui tudo lá para a base, e a gente volta aqui só com uma arminha, sem nada, só com roupa de osso mesmo, para poder a gente ficar matando o cara ali, até que o luxo suma né banho, bom galera lá, os pratos nós já estão ali ó, agora eu estou com a 12 nova aqui também, para me ver se na mão, minha mão funciona, meu Deus vixe, já errei o tiro, lá vai o Alpha, e o Alpha é cego meu Deus, já vai outro tiro, meu Deus o cara vai matando, opa um tiro foi, opa errei, tem, um tiro matou, boa, gostei dessa 12 nova, para mim galera, essa 12 nova aqui como vocês podem ver, para mim ela fica com 7 tiros tá, porque eu tenho o talento rupado tá galera, vixe meu Deus, essa 12 de, essa 12 de 12 aí, bom galera, então é isso, agora eu vou ficar aqui na base, só matando os caras aqui tá bom, então galera, se você não for inscrito no canal, já se inscreve bem, deixa o seu like, compartilha com seus amigos bem, tamo junto é nóis, vou ficar aqui agora galera, só matando os carinha, até que o luxo deles suma aqui, tá para não deixar que eles pegam o luxo né galera, e aí, a gente vai ver se eles vão sair do servidor ou não, se não depois a gente volta aqui e raida de novo né, nesse caso eles não blindaram ainda galera, que até agora não achei que C4 ainda é no servidor galera, infelizmente não consigo achar C4, falta de fazer cartão não é galera, falta de raidar não é, porque eu já raidei várias e várias bases, e ninguém tem C4 galera, só um clã se não me engano que tem C4 no servidor, só que eles não colocam para vender né galera, já falei para eles colocarem para vender lá por 20, 30k de sufuro que eu vou pagar, mas os caras simplesmente não vendem C4, e você não acha C4 no servidor, e muito menos galera, é, rock de alta né, que é aquela rock da bazuca lá, aquela verde né galera, aquela que dá para você raidar como se fosse,